J.B.F.M. apresenta Márcia Peutier Entrevista. Olá, eu sou Márcia Peutier e estou aqui na Rádio J.B.F.M. para um novo encontro com vocês no Márcia Peutier Entrevista. Eu converso hoje com um dos maiores conhecedores da nossa língua portuguesa, autor do livro De Onde Vêm as Palavras, o professor doutor em letras pela USP e escritor Dionísio da Silva. Dionísio, e os sobrenomes derivados de bichos como bezerra, lobo, tigre, coelho, como é que eles apareceram? Isso apareceu de uma crença mítica de que os ancestrais de uma determinada família tiveram como primeiro ancestral um bicho. Ah, é? É. Depois, esse costume já estava arraigado quando as pessoas passaram a se especializar na produção de determinadas coisas. Então, aqueles que se dedicavam à pecuária e que cuidavam lá das bezerras, é a bezerra, o bezerra, o outro, que considerava a família, ter na família um ancestral primitivo, primevo, mítico, que era lobo. Então, ele era lobo. Eu sou Márcia Peutier e amanhã estou de volta com o professor e escritor Dionísio da Silva. Eu sou Márcia Peutier e amanhã estou de volta com o professor Dionísio da Silva.